O que dá tempero a uma grande cidade? Essas usinas de inovação e empregos, que a gente adora reclamar delas, mas que todo mundo vem quando está precisando de emprego, quando está precisando de estudar, quando quer ver shows, quando quer conhecer gente. As metrópoles foram talvez a grande criação do mundo dos últimos dois séculos e que permitiram aí tirar muitos e muitos e muitos camponeses da pobreza. Tempero das cidades é essa vida na rua, é ter restaurante, é ter teatro, é ter cinema, shows, exposições, parques, lugares para caminhar. E não tenha dúvidas que muitos desses setores já estão muito afetados e vão sofrer muito durante a pandemia, mas também depois dela, os que sobreviverem. As cidades mais adultas do mundo já estão discutindo como proteger e salvar esses setores, que fazem a diferença entre uma cidade grande e um vilarejo, ou que atraem, de fato, talentos, investimentos e turistas. Como salvá-las? O presidente da Câmara de Vereadores de Nova Iorque já está aí com um projeto para salvar e ajudar restaurantes. Ter mudanças legais, especialmente flexibilizar o uso de áreas públicas que restaurantes possam utilizar para combater o temor de clientes e para servir as pessoas ao ar livre. Ou seja, permitir cada vez mais calçadas, praças, terraços sejam usados como áreas de restaurantes. Veja só, o Li Kachian, que é o primeiro-ministro da China e que é basicamente aí o número dois depois do Xi Jinping, ele deu uma entrevista coletiva há dez dias, onde falou dos programas de estímulo para enfrentar o pós-pandemia. Várias das medidas dele vão nessa mesma toada de Nova Iorque. Ou seja, a China está falando de cortar impostos para microempresas e para dar apoio à economia de eventos e de cultura. Inclui aí cinemas, teatros, shows, feiras e congressos. Olha só. E em Nova Iorque, ainda, para quem lê o New York Times, a grande arquiteta Liz Diller, fundadora do escritório Diller e Scofid Renfrew, apenas arquiteta que projetou o High Line, ela fala que vários projetos já estão sendo mudados. Ela está desenhando um projeto para a Universidade de Toronto e eles já pediram mais espaços ao ar livre, mais espaçamento entre salas de aula e pontos de encontro. Ou seja, de novo, é importante sublinhar que quem subestima as mudanças da tal gripezinha pode se revelar muito errado e perder tempo e dinheiro. Esses são os assuntos da edição de hoje do São Paulo Sonha. Olá, ouvintes do São Paulo Sonha, aqui é Raul Justiolores, diretor da Virgínia, e vamos falar hoje dos ensaios para a reabertura. Por que eu falo de ensaios? Porque claramente o Brasil, como um todo, fracassou ao preparar a quarentena. Nem precisamos falar muito. Países mais pobres e muito mais densos que o Brasil, como Índia, como alguns dos nossos vizinhos, o Peru testou mais do que o Brasil, a Índia tem menos casos, Indonésia, a lista é longa. A gente não soube organizar, nem nas grandes cidades, ainda não sabemos como fazer uma quarentena decente, mas temos que começar já a ensaiar essa reabertura. Como? Prestando atenção nos lugares, nos países que estão reabrindo. Que cuidados, que materiais, que técnicas. Escolas, restaurantes, teatros, a vida pública está tomando. A edição desta Semana da Virgínia, se você ainda não leu, por favor, assine ou compre do seu jornaleiro amigo. A gente mostra muito essa ideia do como será o amanhã e como o mundo está organizando essa reabertura, de forma planejada. Mas há várias coisas que eu quero compartilhar aqui com você, que eu ando lendo aí sem parar. Aliás, Seul, um dos grandes casos de sucesso do controle da pandemia, a bem populosa capital da Coreia do Sul, que está ali do ladinho da China e conseguiu controlar bem a pandemia, começou uma conferência nessa segunda-feira, primeiro de junho, para falar justamente como as cidades precisam se defender e se proteger dessa pandemia. É algo admirável, como a Coreia, eu falo, a gente precisa estudar mais a Coreia. Não precisa copiar, há muitas diferenças entre a Coreia e o Brasil, mas há muito a se inspirar. Eles estão fazendo uma conferência com 40 prefeitos do mundo inteiro, com gente de cidades e experiências, as mais diversas, para discutir medidas de quarentena, medidas de reabertura, participação dos cidadãos, transporte público, equipamentos e tecnologias de cidades inteligentes que podem ser usadas para controlar a pandemia. Estão discutindo até esportes, compartilhamento urbano, cultura e mesmo políticas de bem-estar para ajudar quem está mais necessitado ou quem perdeu o emprego. É claro, vendo aqui a lista de todos os palestrantes, aliás, você que está me ouvindo, esse evento é transmitido online lá da Coreia, então se você tem interesse, tem transmissão pelo YouTube, tem transmissão pelo próprio site deles, que é CAC, ou seja, cachorro, Arthur, cachorro, 2020.or.kr, de Coreia. Então, todos os participantes aqui palestrantes, não tem nenhum brasileiro, um clássico, ou seja, nesses debates municipais, infelizmente, a gente ainda fica bem de fora, mas tem até o Jared Diamond, né, aquele grande pensador que é um dos inspiradores aí do Yuval Noah Harari, né. Então, é importante ver que a Coreia, mais uma vez, toma aí a pole position e usa, claro, o seu soft power para falar, vamos liderar e vamos conversar e vamos compartilhar boas experiências de como as cidades têm que se organizar. Voltando ao Brasil, a gente tem que discutir urgentemente as vantagens da vida ao ar livre, quase como um mantra, e como São Paulo precisa se preparar para adaptação para esses próximos meses, enquanto o contágio não estiver controlado, enquanto a pandemia ainda pode crescer. Se a vacina vier daqui a seis meses, um ano, ou um ano e meio, é um tempão que a gente vai ter que se acostumar. E é um enorme risco. Eu acho que é importante sublinhar. A vida nas cidades pode piorar muito naquelas cidades que não souberem preparar essa reabertura. Ou seja, uma cidade sem comércio de rua, sem pedestre na calçada, sem gente caminhando, com as pessoas evitando umas às outras, é uma cidade que começa a morrer. Então, é muito importante a gente aproveitar um dos raros momentos positivos dessa pandemia tão horrenda para tentar melhorar a nossa cidade. A gente tem que discutir, por exemplo, restaurantes. Eu estava lendo que tanto em Nova Iorque, quanto em Berlim, quanto em Madri, três cidades muito invejadas ao longo do mundo, pela sua vida pública, pela sua vida ao ar livre, a cidade está tomando medidas extremas de flexibilização de onde os restaurantes podem colocar suas mesinhas. Eu sei que em São Paulo, infelizmente, isso é um tema ainda muito polêmico. A gente tem um grande problema de educação cívica. Então, se você coloca mesinhas do lado de fora, de certos restaurantes e de certos bares, tem gente que acha, ok, ficar falando alto e gritando até uma da manhã, embaixo da janela de moradores. Ou seja, vexame. Não adianta ficar compartilhando mensagens no Instagram, no Facebook, falando de empatia, falando eu sou de boa, de boísmo, se você não está nem um pouco preocupado com o sono dos vizinhos. Mas esse é um debate que a gente tem que ter. Quem sabe a gente aproveita, né, outros países, outras culturas muito mais antigas que a brasileira tiveram que passar por guerras, por pestes, por grandes tragédias, para aprenderem um pouco dessa consciência cívica. Eu acho que a gente tem que tentar aprender algo dessa reconstrução. As nossas cidades vão ter que ser reconstruídas. Eu não quero viver numa São Paulo com 30% ou 40% a menos de restaurantes ou que o nosso comércio de rua seja dizimado. Então, o que eu vi, por exemplo, em Madri, em Nova York e em Berlim, dando esses exemplos, né, eles estão permitindo que alguns restaurantes, que alguns bares, utilizem, por exemplo, o espaço de praças, de calçadas, que ainda não são muito utilizadas, para que garçons possam servir almoços e jantares ao ar livre. Nem preciso falar aqui para vocês da quantidade de praças na cidade de São Paulo que não tem uma alma viva ao longo do dia e da noite. Que aquele matinho tem ali alguns bancos e ninguém usa. Até porque normalmente elas foram criadas em bairros de classe alta, onde os moradores saem de carro de manhã e voltam de carro à noite e jamais pisam na bendita praça. Temos que identificar esses lugares ociosos e a prefeitura precisa ser um pouco mais permissiva em deixar que os restaurantes sirvam na calçada. Aqueles que não têm quintal, jardim, uma área aberta. Lembro que eu critiquei muito aqui no São Paulo Sonha, quando a prefeitura começou a taxar com imposto alto quem colocasse mesinha fora. Mesa fora, gente na calçada, é segurança. São olhos na rua, como dizia a grande urbanista Jenny Jacobs. Se você tem gente na rua, a rua fica mais segura. Agora é claro, a gente tem que saber organizar. Por exemplo, em Berlim, os restaurantes podem ficar abertos até às dez da noite. Em Nova York, justamente você pode servir essas refeições até no máximo dez da noite. dez da noite, mesas e cadeiras têm que retornar para o interior do restaurante, onde, obviamente, o distanciamento social tem que ser mantido e menos gente pode se sentar. Então, é algo que vai ter que ser negociado caso a caso e vai caber aos restaurantes. Isso também é importante na questão da educação. O dono do restaurante, o gerente, o métri, vão ter que educar seus clientes. Olha, dez da noite, tem gente ainda falando alto na calçada, você fecha. Ou você cobra conta e manda a pessoa embora. Aos poucos, esse constrangimento é educativo. É muito importante lembrar isso. Ou seja, educar, educar. É como uma espécie de curso intensivo de boas maneiras na cidade. Algo que, infelizmente, a gente não aprende nas grandes cidades brasileiras, né? A gente tem que lembrar que nos estados americanos, que foram os primeiros a encerrar a quarentena, eles estão sendo foco de novos contágios. Arkansas, Mississippi, Georgia, assim, estados governados por republicanos que quiseram seguir as ideias do grande especialista Donald Trump, o presidente que achava que era uma gripezinha e que parece que tudo bem se a epidemia continuar por mais alguns meses. Então, a gente tem que aprender com os erros alheios, mas a gente também tem que aprender com os acertos, né? Então, restaurantes, bares, algumas lojas vão ter que ter esse compartilhamento de certo espaço público, né? No caso dos escritórios, o centro de controle de doenças, né? E de prevenção de doenças, que é um órgão do governo americano, ele passou uma lista gigantesca de como você organizar a vida nos escritórios, né? Nesses estados que começam a reabrir, né? Ou seja, distanciamento de mesas, distanciamento de baias, onde não for possível, vai ter que ter aquela espécie de divisórias de plástico entre os escritórios, entre as mesas. Você precisa medir a temperatura na entrada do trabalho, tem que ter uma quantidade máxima bem restrita de gente que pode entrar no elevador, ou seja, aquela expressãozinha que muita gente já odeia o novo normal, pelo menos para alguns meses, vai ter que ser, sim, o novo normal. Então, aquelas áreas de encontro dos funcionários, né? E onde tem cafezinho, bebedouro, às vezes alguns lanchinhos, biscoito, etc. Desculpa, elas vão ter que desaparecer ou vão ter que ter uma distribuição aí de itens que sejam separados e individuais. Nada que as pessoas possam aí tocar de qualquer maneira. Então, a gente vai ter que se acostumar a essa lista de coisas para checar e para corrigir, né? Como eu sei que muita gente que ouve esse podcast ou trabalha com arquitetura, com decoração, ou mesmo no mercado imobiliário, é hora de pensar em espaços abertos. O aparelho ar-condicionado vai ser visto como algo tóxico por um bom tempo. Por sorte, a gente está entrando agora no inverno, mas o que provoca também, normalmente, o aumento de doenças respiratórias, mas a gente vai ter que estar preparado para o próximo verão, né? Vocês sabem que eu sou fã da arquitetura modernista, eu escrevi até um livro sobre a arquitetura moderna de São Paulo dos anos 50, e naquela época que não havia o ar-condicionado aí popularizado, você tinha quebra sóis, tinha um grande estudo aí de ventilação, não havia o bendito aparelho. A gente vai ter que começar a pensar em espaços com ventilação que controlem a insolação, o sol mais forte, sem ter o ar-condicionado. É um grande tema que a gente vai discutir nos nossos escritórios, né? E, aos pouquinhos, a gente vai ter que ir se adaptando e pensar aí como as pessoas vão poder voltar a esses espaços. Eu estava lendo que um restaurante alemão, com estrelas no Michelin, sofisticadíssimo, badalado, o Pauli Sal, ele fechou em começo, né? Ele ficou aí mais de dois meses, né? Fechado e reabriu na semana passada. E houve diversas mudanças, né? E olha que eles têm um lugar ao ar livre, né? Porque ele foi instalado num antigo ginásio escolar, mas teve que mudar, assim, do sommelier servindo vinho, você pode imaginar com máscara e tudo mais. Os garçons tiveram que aprender a sorrir com os olhos, aliás, como todos nós, né? Vamos ter que aprender. Agora, por uma grande notícia e uma nota de otimismo aqui, muitos clientes voltaram a esse restaurante, mesmo com Berlim sem turistas. E é uma surpresa, né? Ver Berlim sem turistas e não é como São Paulo, né? São Paulo, os nossos restaurantes sobrevivem bem sem turistas. No caso de Berlim, os clientes desse restaurante diziam, nossa, que alegria poder fugir do congelado, poder fugir da pizza delivery, poder fugir dos poucos pratos que eu sei cozinhar dentro de casa. Alguns até brincaram, sem turismo, você sair de casa e ir para um restaurante bacana é como a nova viagem. É como, quase como ir ao aeroporto e voar e viajar. Então, esse é um tema muito importante. A gente tem que pensar como transformar a cidade. Depois, é claro, a gente tem que pensar no médio e longo prazo. Eu acho que é mais do que hora, depois dessa experiência tão traumática, que essa pandemia e essa quarentena tão longa, eu devo admitir aí nas minhas décadas de vida, eu não sou nem tão jovem, nem tão velho, eu nunca vivi uma experiência assim tão chocante, que tem alterado tanto a minha rotina. A nossa rotina, né? Você que tá me ouvindo, né? A gente tem que pensar, né? Como a nossa rotina mudou nesses dois meses. Imagina se durar mais seis ou mais oito meses. Então, a gente tem que pensar como transformar a habitação da cidade, como criar mais áreas verdes, como fazer essa transição de uma cidade, de espaços fechados, onde boa parte das classes médias e altas sempre gostou de se esconder em lugares fechados. A gente tem que lembrar que a transmissão, todos os estudos feitos na China mostram a transmissão do vírus foi muito maior em lugares fechados que em lugares abertos. E isso é uma grande reflexão para os arquitetos urbanistas que estão me ouvindo, mas também para o mercado imobiliário, de como você faz essa transição de um lugar com mais áreas, mais espaços ao ar livre. A gente tem que pensar em habitação, né? Nós temos eleições para prefeito esse ano. Eu imagino que a gente vai ouvir aquele banquete de promessas vagas de sempre, mas é hora de forçar uma agenda de urbanismo. Nós temos pelo menos dois milhões de paulistanos morando em favelas, que não têm acesso nem à água bem tratada, nem à boa ventilação e insolação, que eu estava dizendo, nem espaço sequer para um confinamento, para um isolamento, se você tiver sintomas da doença e não quiser aí contagiar seus amigos, parentes e vizinhos. É um grande debate. A Secretaria de Habitação da cidade de São Paulo tem um orçamento menor que o da Câmara Municipal. A habitação sempre teve pouco dinheiro e é sempre tratado como algo aí menor. Você constrói aí um teto qualquer, uns conjuntos habitacionais bem longe de tudo, bem longe da infraestrutura, bem longe do transporte público, de onde estão os empregos. O que traz um outro debate. Entre as múltiplas desigualdades de São Paulo, talvez a maior é a espacial. A gente tem o grosso dos empregos, o grosso do entretenimento e da infraestrutura numa área em onde mora uma minoria dos paulistanos. Eu acho até engraçado quando eu vejo as pessoas que moram no centro expandido falando nossa, aqui não dá para crescer mais, está muito cheio. É mentira, né? O centro expandido de São Paulo tem uma densidade muito menor que é de Paris, que é de Barcelona ou aqui de Nova Iorque. muito menor. E por quê? A gente não olha, mas os nossos prédios são bem espaçados, tem recuos pelos quatro lados, tem várias áreas centrais da cidade com pouquíssima gente morando. A gente pode pensar no Butantã, na Cidade Jardim, no Morumbi, no Paquembu, no Alto de Pinheiros, nos Jardins, na Barra Funda, no Brás, em enormes áreas da moca, em áreas do centro, da luz, que são vazias. Eu não estou falando apenas das centenas de terrenos que são ocupados com estacionamentos ou que são terrenos baldios. Estou falando de áreas pouco aproveitadas, em que mora pouca gente. casas enormes que têm dois moradores em áreas centrais, né? Entre a Avenida Paulista e a Avenida Faria Lima, onde estão aí, de novo, o grosso dos empregos da cidade. A gente tem que discutir como trazer mais moradores, como permitir que mais gente more perto desses empregos, em vez de fazer viagens aí longuíssimas, todos os dias, num transporte público que já era deficiente e ruim antes da pandemia, mas que vai se tornar ainda mais perigoso nesse clima de abre e fecha de pandemia ou não. Se imagina se todos os paulistanos que se amontoam nos trens, nos ônibus e no metrô, todos eles comprarem um carro e falarem, não, a única maneira agora de pro trabalho é de carro. Se imagina o nosso ar, como vai ficar? Você nem precisa ser muito ecologista, ambientalista, pra imaginar esse impacto violento na cidade. Então, é um outro debate como reduzir essas viagens e como deixar mais povoada a área central da cidade. Quando eu digo área central, vai até as marginais. Já trabalhei algumas vezes, tanto na Marginal Pinheiros quanto na Marginal Tietê, são áreas absolutamente despovoadas. Aliás, até eu me ironia, né, que a enorme estação Pinheiros, do metrô, e que tem aquele, a conexão com o trem, mora pouquíssima gente ao redor ali. Aliás, muitas estações de metrô, tem pouca gente morando, né? Eu lembro de pegar várias vezes, descer na estação Sumaré, do metrô, ali no Oscar Freire, tem uma população minúscula, né? Do lado do Sumaré tem casas, muitas casas, aliás, vazias, poucos moradores, mesmo do lado da Oscar Freire, poucos habitantes. Ou seja, a gente se acostumou a essa ideia de um transporte público que não é cercado por densidade populacional. A gente tem que lembrar, por mais que parte da mídia esteja fazendo uma reflexão bastante superficial, agora vai todo mundo deixar a cidade grande e vai se esconder no interior, ou vai para um condomínio fechado. Lembrem-se, esse é um papo por uma pequena minoria. Uma minoria que já tem as contas pagas, que não tem boleto, que tem boas economias e que consegue trabalhar de casa. É uma minoria brasileira que consegue trabalhar de casa. Vocês imaginam os call centers, né? Mandando todo mundo trabalhar de casa? Pessoas que não têm 4G em casa. Pessoas que, muitas vezes, não têm sequer um bom smartphone, que não têm lá um celular de última geração. Ou seja, a quantidade de gente que vai ter que continuar trabalhando no local de serviço e não de casa é enorme. O home office vai crescer muito? Sim. Mas, provavelmente, nas classes mais altas, onde há infraestrutura e espaço. Isso é muito importante. Tem muita gente em São Paulo que não tem espaço em casa. A gente deu numa capa da Vejinha recente, né? Aquele rapaz em Paraisópolis, que morava numa casa com 19 pessoas. E ele tinha os sintomas da Covid e não podia se isolar. Essa é uma São Paulo real muito mais populosa que a população do Paquembu, ou que a população do Jardim Europa. Essa população que a gente tem que pensar, ela está mais necessitada, ela é a primeira a sofrer com desemprego, e lembrem-se, ela pode contagiar a todos. Ou seja, um raro momento numa sociedade segregada e classista como a brasileira que todo mundo pode contagiar a todo mundo. Você pode se encastelar no seu condomínio fechado com um muro de 10 metros de altura, arame farpado, guaritas e seguranças com bazuca, mas o delivery tem que ser entregue por alguém que muitas vezes mora numa favela. O caixa de supermercado, o enfermeiro ou a enfermeira do pronto-socorro que você tem que ir. Ou seja, essa desigualdade cobra um preço muito alto. Então, se a gente quer preparar São Paulo para uma reabertura, nós temos que pensar enormemente em como diminuir essa desigualdade. É um momento muito propício para a gente fazer essas discussões. como melhorar a cidade. Como permitir um adensamento que, ao mesmo tempo, patrocine, banque a criação de áreas mais verdes. Eu gravei um podcast aqui. Aliás, se você não ouviu os últimos episódios, aproveite esse tempo de quarentena. Tem alguns episódios que eu falo dessa questão do patrocínio de parques. Um dos primeiros, eu falo dos parques de Nova York, como Nova York criou parques literalmente cobrando do mercado imobiliário numa espécie de parceria público-privada. E a gente vai ter que começar a pensar e ser mais flexível. As nossas leis, às vezes, demoram demais para serem adaptadas. Experiências cheias de boas intenções que dão errado. A gente demora anos e anos e anos para corrigir. Mas agora, com a recessão que vem, nós temos que ser rápidos. A gente vai precisar debater, a gente vai ter que ser flexível, especialmente, a gente vai ter que olhar para fora e aprender, aprender com experiências bem-sucedidas de países que souberam controlar a pandemia muito diferentemente do nosso país. Onde comunicados errados, onde irresponsabilidade, onde quase que sabotagem do confinamento já fez a gente perder aí 25 mil vidas. É uma tragédia. Vamos tentar aprender com isso. Saúde, fiquem em casa, quem puder, e até o próximo São Paulo Sonha. Até mais. Tchau, tchau.